de volta e agora para dar uma notícia que a gente nunca gosta de dar o manico sexual preso em cachoeiro suspeito de estuprar uma menina de oito anos na na segunda-feira esse crime bárbaro aconteceu ele foi indiciado pela polícia civil esse elemento foi detido por populares próximo ao cemitério do bairro Coronel Borges para atrair a menina ele ofereceu uma caixa de bobom na sequência praticou o ato libidinoso a guarda municipal foi acionada e conduziu esse monstro até a delegacia regional de cachoeiro lá foi autuado e vai passar olha só vai passar um período aí de férias na penitenciária estadual de churi com aquela mordomia que a gente conhece comida boa roupa lavada e ainda o direito de jogar aquele futebol com os amigos é desse jeito assim é o nosso Brasil um crime bárbaro que choca a gente um crime registrado aqui em cachoeiro de Itapemirim esse maníaco que está aí no seu vídeo né esse elemento com uma caixa de bombom atraiu a menina de oito anos mas vizinhos viram toda a situação ali aquela movimentação acionou a guarda municipal que agiu rapidamente e aí meu amigo vai passar um período aí vendo o sol nascer quadrado a gente fica muito triste né porque ficam sequelas na cabeça dessa menina certamente ela vai ter um acompanhamento já está tendo um acompanhamento com psicólogos e o ronda da cidade vai ficando por aqui a gente tem um encontro marcado amanhã ao meio dia e meia para ficar bem informado acesse aqui notícias ponto com e sim notícias ponto com ponto br um forte abraço e uma excelente tarde chau e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri